Saudações, meu nome é Gisrael, sou médico radiologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar sobre este exame. Temos aqui uma ressonância magnética da coluna lombar e parte da coluna torácica, corte no plano sagital, sequência ponderada em T2, T2 porque o líquor está branco. E observe que há uma deformidade, há uma cifose na transição toracolombar, na coluna torácica inferior e transição toracolombar. Temos aqui L5, 4, 3, 2, 1, T12, 11, 10, 9, 8. Então, a partir de T8, T9, T10, T11, T12, temos essa deformidade, essa cifose. E observe que estes corpos vertebrais têm irregularidades, redução da altura da porção anterior, têm irregularidades nos cantos superior e inferior das placas terminais, nas regiões anteriores, o que leva a esse acunhamento parcial destes corpos vertebrais, o que faz com que haja essa deformidade, essa cifose. Então, isso em várias vértebras, veja que há uma, duas, três, quatro, pelo menos quatro vértebras acometidas, faz aí o diagnóstico da doença de Charma, que é uma doença que ataca, que acomete principalmente aí os ânulos que formam os cantos anteriores, as bordas anteriores dos cantos das vértebras. Então, durante o desenvolvimento, essas regiões se degradam e aí as vértebras têm esse aspecto acunhado com essas erosões e irregularidades nessas regiões. Em consequência disso, forma-se aí a deformidade em cifose nos jovens, é uma doença de jovem, ok? Então, aí um caso típico da doença de Charma na coluna torácica. Algumas vezes ela se estende, ela pode ser mais extensa e pode se estender até para a coluna lombar também. Neste vídeo, o objetivo era mostrar aí um caso típico. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho